Assim como iniciou, a Expo Bento terminou nesta segunda-feira batendo recordes. Já no começo, a feira multissetorial registrou a presença do maior número de expositores. Eram 474. Agora, mais um dado positivo faz com que o evento seja o maior das 26 edições. Passaram pelo parque de eventos quase 210 mil pessoas durante 12 dias. E a expectativa de expositores é que os negócios não parem por aí. Como é o caso de Diego Grande, proprietário de um estabelecimento que comercializa indumentárias e apetrechos gauchescos em Veranópolis. É um ano atípico esse ano, né? Então, a gente faz uma boa propaganda para o futuro, para os próprios clientes aqui de Bento vão voltar para buscar. A gente já tem uma parceria com inúmeros clientes, pessoas daqui de Bento vão para Veranópolis. Então, é um resultado bem bom. Satisfeito, o expositor pretende participar da próxima edição do evento, assim como o Eder Arendt. Para mim foi bom e o frio ajudou bastante. Quanto mais frio, o povo pode até estar na crise, mas ele tem que se sentir na necessidade de comprar. Ajudou bastante. Baixas temperaturas que foram consideradas positivas também pela organização do evento, como fala o diretor de projetos, Diego Bertolini. O clima, o frio ajudou muito, não só na vinda de turistas, mas também aquecendo os negócios para os expositores. Porque para um bom resultado da feira, é preciso, além de a gente satisfazer o visitante, o expositor que está aqui presente. Já a expositora Daniela de Souza diz que as vendas estão menores de uma maneira em geral. A comercialização foi boa, não dá para se queixar, só que no geral está fraco para todo mundo. Como a gente trabalha só com feira, desde o início do ano a gente já vem trabalhando com feiras da Expo Bento, então está no geral, é para todo mundo. E não só aqui, a gente faz também em Santa Catarina, também está fraca as vendas. E o público se mostrou satisfeito com o que viu. Uma das pessoas que visitou a Expo Bento foi o construtor Domingos de Biasi. Olha, eu acho muito importante, porque um evento, um dos maiores que a cidade está vivendo nos últimos anos, esse foi a Expo Bento. E depois tem qualidade muito boa, né, muito tranquilo. A 27ª edição da feira será realizada entre 8 e 18 de junho de 2017. E aí E aí E aí E aí E aí Música